E aí mestrão, como é que é? Tudo bom? Fala aí galera da PGT TV. Mais uma novidade pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Partiu? Partiu. Bora. Bora. Oh, tem que passar a depender do alimento ali. Ô Alex, tu vai com tua viatura. Sim, sim, tá aqui. Tá? Então fechou. O Paulinho, a irmã, o Rodrigo. Fechou. Qual o Flip? Aquele de cima? Cadê ele? Vai? Cadê ele? Disse que nem eu vou. O cara mora ali em prédio em cima da academia e tá chegando atrasado velho. Não, isso é um motivo pra levar uma coça velho. Fugiu do telo hoje hein, Roupa? Fiz um cano de costas. Ah, para. Tô todo quebrado velho. Tem que levar esse aqui que tem gás pra treinar com ele. Vai matar o Robinício velho. O Paulinho fez um treino ontem de peito comigo. Parece que o caminhão passou por cima de mim, mas tô vivo. Vamos fazer um treino de dorsal com o kimono. Aí a galera vai gostar. Prepara aí que vai ser um vídeo aí só pra pegada de kimono. A galera que faz jiu-jitsu vai ficar com uma pegada de monstro. Elane, pegou o alimento? Professora, vai fazer o que agora? Alimento ali pra gente levar pra nossa campanha de arquedação de alimentos. E hoje nós vamos lá pra Lorinhã na inauguração do novo CT. Já vão começar com esse projeto lá também. Vamos sentar aqui. Vamos lá botar aqui. Olha a palavra meu papai. Desculpa Raíssa, mas é que eu já... Então por que o senhor não fez antes? Porro da zero pra ele. Por que o senhor não fez antes? Porque seu pai é um vacilão. Sabe qual é um vacilão? É que toda vez que passa na portagem, o teu pai lembra que tem que fazer a tal da Via Verde. Mais um dia de trabalho, mais um dia aí. Estamos indo agora pra Lorinhã inaugurar mais uma filial da nossa equipe. Esse ano já estamos indo pra terceira inauguração. Inauguramos uma no K100. Inauguramos uma em Burgos, em Espanha. E estamos indo agora pra Lorinhã. São quantas ao total, mestre? Cara, vou te falar um negócio. Eu já tenho que parar e pensar, ver com minha esposa pra ver quantos filiais a gente já tem. Porque já tá começando a fugir do meu controle, já a quantidade. Eu sei a galera que dá aula, mas... Graças a Deus a Elane tá aí pra me ajudar nisso. Tá aqui a professora, aqui a faixa preta um grau. Mas graças a Deus a galera que tá aí puxando os treinos é um pessoal muito responsável. Uma galera que tá sempre com a gente. Tô muito feliz por tá... É até prazeroso você fazer esses quilômetros. No Lorinhã a gente tá indo aqui agora em sentido Leiria. Pega aqui a autoestrada A8. São mais ou menos uma faixa de 60, 70 quilômetros da nossa matriz, na pontinha. É uma viagem tranquila. Como vocês podem ver as estradas aqui em Portugal são super bem sinalizadas. É uma estrada que te dá segurança no carro. E você não precisa ficar preocupado. Você vai encontrar um buraco que vai estourar o pneu. E é isso galera. A gente tá indo lá agora pra fazer essa inauguração. Tá indo mais uma galera aí com um carro atrás aí também. Pra prestigiar o professor Daniel. E... As novidades não param aí galera. Pra além do nosso vídeo aí semanal. Vai começar a rolar também aí no nosso canal. A gente vai tá aí de dois em dois dias passando uma posição pra vocês. E variações dessas posições que alguns professores vão passando. Então vai ter muita informação bacana aí pra você que gosta do Jiu Jitsu. Então fica ligado aí no canal que a história vai ser longa. Música Chegamos em Lorient. O climinha tá legal. O tempo tá legal. O Rubão ficou aí preocupado né Rubão? Onde é que carregava pra ligar o Rubão? Abri a mala. Sai ele caçando aqui velho. Carrega no logo. Carrega no logo. Abre a mala. Mochila aí galera ó. Mochilão da PGT. Você carrega tudo. Se minha mulher me mandar embora de casa eu tenho roupa pra um mês aqui. Olha o tamanho do zíper aqui. Caraca. O negócio é mesmo bruto hein. Esse zíper é legal porque ó. Não prende. Não prende. Não tem aquele problema das mochilas de arrebentar. Vamos lá galera. Conhecer o espaço da nova filial da PGT Lorient. Bora lá. Ó. Vou falar um negócio. Esse é um negócio. Esse cara aí ele consegue se perder em procissão velho. Se perde em procissão. Eu já tava ficando sem bateria. Já 69 de autonomia só do carro. E agora? E agora eu não sei. Vou ver. O carro do cara é 100% elétrico galera. Como vocês não sabem aqui em Portugal ó. O cara comprou um carro 100% elétrico. Beleza. Agora eu vou ter que achar uma tomada no meio da rua pra carregar o carro do cara. Primeiramente obrigado pela participação de vocês que vieram. Eu tô contente por ter mais uma filial da nossa equipe. Tô contente por saber que vocês vão estar aqui ajudando também ele nesse caminho também. Espero que do pequeno ao grande comecem aí a ajudar o Dani aqui na academia. Quando eu digo ajudar é em todas as áreas galera. É pegar, cuidar do tatame. Como se fosse... Como se fosse não. O tatame é de vocês. Vocês vão treinar. Vocês aqui vão transpirar aqui. Vocês aqui vão ganhar conhecimento aqui. E o tatame sujo é você que vai rolar aqui. Você que vai treinar. Cuidem disso. Da mesma forma que vocês cuidam da vida de vocês próprios. Porque aqui vocês vão ganhar conhecimento. Que vocês vão levar pro resto da vida de vocês. Usufruam o máximo possível disso daqui. Porque isso daqui não é somente um local pra vocês treinarem Jiu Jitsu. É um local pra vocês fazerem amizade. Famílias. Tudo pode se constituir dentro do tatame. E que Deus abençoe esse local. Da mesma forma que tenha abençoado o meu. Que tenha abençoado os outros locais da academia. Tenho certeza que eu vou orar muito pra que toda... Do mal que esteja, que esteja entrar ali. Inveja. Essas coisas tudo de ruim. Fique da porta pra fora. Porque dali agora a partir de hoje vai ter ali. Eu tenho certeza que Deus tá planejando ali um anjo pra ficar ali tomando conta. Pra cuidar não só desse local. Não só da vida dele. Mas de todo mundo que estiver aqui treinando. Galera. Obrigadão então. Vamos fazer um aquecimentozinho e treinar. Beleza? Falou. Cairo. Jesus. Theyirinho. Wem do hotel. Aotecasão. Sala. Os hotel. Gente real. ." Um dos fatores que é importante quando você está passando a guarda é nunca deixar a mão espalmada. Por isso que às vezes vocês são raspados muito fácil. Porque vocês estão trabalhando assim. Então ele põe o braço e você vai. Vamos começar a procurar pegar a pegada de dentro, não de fora. Pega e empurra para dentro. Quando fizer a pressão, o que a gente vai fazer? Eu vou passar essa perna para um lado de lá. Passo direto. Se ele estiver deitado, aqui, passa na merda. Se ele estiver fazendo guarda-aranha, passa na merda. Se eu não estou segurando nada, já tem espaço. Mas ele vai querer jogar a perna para cá. Passo, jogou? Passa na merda. Sempre em X. O que possibilita ele fazer esse trabalho de perna? Eu faço isso. Eu venho aqui. Já mato a perna dele. Direcionar rapidamente com 100 quilos. Está bem? O peito tem que estar no peito do meu oponente. Quadril baixo. Ó. Baixo. Meu joelho perto. Na cabeça e outro joelho perto da linha de cintura. Aqui eu estou com 100 quilos bem tranquilo. Se ele for me supinar para lá, eu jogo o peso para trás. Se ele for fazer eu supinar para lá, eu jogo o peso para frente. Então eu que vou gerir o meu 100 quilos aqui. Está bem? Quero agradecer a presença de todos. Professor, obrigado. Com o coração. Professor Jelani, obrigado. Marizinho. Quero me desistir. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Como eu já disse, todo mundo me conhece. Dar aula de Jiu-Jitsu não é fácil. Todo mundo acha que é fácil. E você pegar, assumir uma equipe e ter apoio do outro lado, tanto psicologicamente, financeiramente, emocionalmente, não é qualquer lado que você tem esse apoio. E eu falo isso porque já tive com o Léo várias vezes, já tive que conversar com ele. Ah, falei como se fosse uma criança. Chorei. Passei dificuldade. Passei por uma lesão gravíssima, onde era para desistir. Ele que me incentivou, ele que me puxou por mim. Tomei uma atitude que eu achei que era certa. Depois, não era mais certo. Quem me recebeu de volta à casa, braço aberto, morrer. Ele que me ligava, perguntava. Meu filhote, está precisando de alguma coisa? O trem está bom? Sempre se preocupou, sempre ligava, conversava, sempre tive a porta da casa dele aberta. Além de ser meu professor, é meu amigo. É uma pessoa que tem um coração do tamanho do mundo. Todo mundo que precisa de alguma coisa, se vai ter com ele, ele vai ajudar. Eu agradeço com o coração do Zona Reis pela oportunidade, tanto o teu respeito e a humilhação. Por isso tudo. Obrigado. Todo mundo tem que ter um pilar. Tem que ter alguém que segure. O Léo tem ela aí. Eu tenho a minha mulher. Ela nem pode treinar. Veste o kimono para me ajudar. Tudo bem? Eu não quero se combate, então. É que ela é meu pilar. Minha luz. Muito bem. Isso aí, galera do Canal PGT. Mais uma semente foi plantada hoje. Mais uma galera aí que está vindo aí para só somar com a gente. Então, muito obrigado aí, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like, subscreve o nosso canal e vem com a gente que muita coisa nova está vindo aí. Boa noite.